Senhoras e senhores telespectadores da UNITV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15h. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e também de São Gonçalo, e membro de diversas academias e instituições de letras, professor Marcos Vinícius Macedo Varela. O professor Marcos Vinícius é também subsecretário de Turismo e Cultura no município de São Gonçalo. Boa tarde, professor Marcos Vinícius. É uma satisfação, uma alegria recebê-lo aqui em nosso programa. A alegria é toda minha. Eu agradeço o convite, parabenizo a equipe da UNITV, que realmente são pessoas de um cabedal cultural muito grande. Na figura do Renato, eu parabenizo a todos da UNITV e os nossos telespectadores. Uma boa tarde e vamos tentar falar algo sobre nossa instituição que tanto amamos, que é a Casa da Memória de Niterói, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. No último sábado, dia 16, o professor Marcos Vinícius promoveu a abertura do 17º curso de História de Niterói. Diversas personalidades lá compareceram para prestigiar a bela iniciativa do Instituto Histórico. Professor Marcos Vinícius, como está sendo a sua atuação nesse período inicial da sua presidência no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Bom, Mônaco, para mim é uma honra presidir mais uma vez o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, que é a Casa da Memória de Niterói. Eu estou muito feliz por poder executar alguns trabalhos, como você mesmo colocou muito bem, o curso História de Niterói, porque hoje nós temos uma turma com aproximadamente 100 alunos no curso História de Niterói. E um detalhe interessante, nós conseguimos retomar também na minha gestão a nossa biblioteca, porque nós estávamos com livros encaixotados e sem nossa sala. E agora nós conseguimos a retomada da sala, que será a nossa biblioteca mais uma vez, para poder atender os pesquisadores fluminenses de modo geral. Porque as pessoas solicitam pesquisar em algum local. O Instituto estava de portas fechadas para os pesquisadores na gestão anterior, justamente pela dificuldade de atender esses pesquisadores. E agora, a partir do próximo mês, eu digo o mês de setembro, nós vamos reinaugurar nossa biblioteca e atender essa demanda. E eu estou muito feliz porque eu estou contando com a figura do próprio professor Heraldo Mesquita, que tanto te admira, que é o nosso secretário Rubens Carrilho Fernandes, o próprio Michel Portugal, que é o secretário de Cultura de São Gonçalo. E ele tem dado uma ajuda muito importante para a instituição, tanto que você vê, na própria elaboração do folder, desse folder do curso História de Niterói, ele que nos ajudou, ele colaborou para que isso fosse concretizado, na própria gestão dele, como divulgador cultural da nossa História de Niterói, porque ele é o nosso sócio honorário. O Michel é o nosso sócio honorário, ele tem nos ajudado bastante, tanto no Instituto de São Gonçalo quanto no de Niterói. Mas eu estou falando, primeiramente, de Niterói, e mostro aqui esse trabalho que ele tem nos ajudado. O material que ele nos deu, e você também, na sua figura, junto à Livraria Ideal, que tem nos ajudado assim, de forma... Então, o acervo está sendo organizado... Sem dúvida. ...para ser reinaugurado no próximo mês de setembro. Eu acredito que em setembro, no máximo outubro. Certo. Que seja reinaugurado. E, logicamente, com materiais que você tem nos ajudado bastante para aumentar o volume da Biblioteca do Instituto Histórico de Niterói, que hoje, sem sombra de dúvida, é a terceira. A primeira é o Centro de Memória, na Biblioteca do Graguatá. Temos a Biblioteca Estadual Geral do Monte Edônimo de Bezerra, a segunda e o terceiro, o Moacerva do Instituto Histórico. É verdade. Nós temos uma média hoje de livros ali de 20 mil livros. E obras importantes, que já tive o prazer de ir lá visitar, né? É, fotografias, documentos de modo geral. Obras raras. Isso. E quais as prioridades de sua gestão na presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Olha, a prioridade nossa hoje, de nossa gestão, é essa reformulação na biblioteca, é o curso História de Niterói, para tentar levar essa história de Niterói, essa história da memória, para as pessoas que realmente não conhecem, que é um exemplo, né? É essa questão da importância do livro, como foi a sua aula inaugural no Instituto. Então, as pessoas não têm conhecimento desse material precioso que passou em suas mãos. Uma palestra sobre a história do Colégio Henrique Laje, que será o próximo momento. Poucas pessoas conhecem a história do Henrique Laje. Mas, além do curso, há outras prioridades. Não, sem dúvida. Além do curso, nós temos aí, tentar agora, completar o nosso quadro de sócios, com a morte da Yara Vidal Fonseca e do Júlio Vani, nós completamos, na vaga da Yara Vidal, o Renato Augusto, Faria de Carvalho. E a do Júlio Vani, estamos completando com o Najib, o desembargador Najib, de Laib Ponte. Agora, então, vamos falar sobre esse tão comentado, tão divulgado curso de História de Niterói. Eu queria que você falasse a respeito dos palestrantes, o que vai ocorrer nesse curso de História de Niterói, que é o 17º, né? É o 17º curso. E teve início agora no último sábado. Sim, a aula inaugural foi a sua palestra, muito concorrida, por sinal. Nós tínhamos 87 pessoas que assinaram o livro de presença nesse dia. E um detalhe interessante, esse curso, ele vai falar da História de Niterói, como Niterói Cidade Múltipla. Nós vamos ter palestra, como eu falei anteriormente, sobre a História do Henrique Laje com o professor Fernando. Vamos ter a palestra de Fagundes Varela sobre o Renato. Gente, o Lima vai falar sobre a História do Jornalismo. O Júlio Ricarte, sobre a História da Boa Viagem. Enfim, são diversas palestras. E um detalhe interessante, que nós tivemos ajuda no Centro de Memória do Colégio Henrique Laje, dirigido pelo próprio professor Fernando. O Henrique Laje nos proporcionou essa alegria de nós podermos fazer esse curso lá. Então, hoje, o curso História de Niterói, ele está sendo realizado dentro da Escola Henrique Laje, dentro do Colégio Henrique Laje. E todo o aparato com lanche, com material didático, enfim, com a inscrição sendo feita lá, um local muito seguro. Isso foi importante para a gente. Então, a prioridade hoje desse curso é exatamente isso. Dar segurança às pessoas, aos alunos que vão participar desse curso. E um detalhe, é colocar mais uma vez a dinâmica de quando ele foi criado em 73. A dinâmica de mostrar... Foi fundado em 73. Exatamente. Que é a fundação do nosso instituto. É mostrar ao munícipe de Niterói que existe uma belíssima história a ser contada sobre a cidade. O que praticamente, eu digo a você, que 90% da cidade não conhece a história dela. Eu estive observando na programação do curso, assim, os temas muito interessantes sobre a história de Niterói e também notáveis palestrantes. Eu estou vendo aqui a história do cinema. É um tema muito interessante, né? A história da educação em Niterói. A história da imprensa em Niterói. Então, são realmente temas, a história da igreja de Boa Viagem, com a palestra do professor Júlio Ricard, que é realmente um dos maiores conhecedores do bairro de Boa Viagem. Então, realmente, a programação do curso de história de Niterói está excelente. Parabéns pela programação. E também os notáveis palestrantes. Agora, o professor Marcos Vinícius, eu queria saber por que a turma Iara Vidal Fonseca? Já é de praxe a instituição, ela colocar nome de nossos confrades efetivos que faleceram no período anterior. Como a Iara foi a penúltima no falecimento, que o Rubinho foi, o Júlio Vani foi o último. De forma que ela foi escolhida para ser o nome central da turma. E a Iara foi uma pessoa formidável no meio literário, uma grande poeta, uma pessoa que sempre divulgou com muita honra o nome da instituição, levando o nome da instituição para outras cidades, para outros estados, para outras nações, fora nossa, para fora do Brasil. A Iara foi uma pessoa que completou muita instituição e deu muita força. Inclusive, na minha gestão como presidente. Então, nós devemos muito a Iara. E essa turma, por ela, pelo período e por infelicidade do falecimento da Iara, ela vem a ter o nome. E no próximo, ou seja, de 2015, será o nome do Júlio Vani. Porque é o último falecido na instituição. Porque já é de praxe a instituição fazer isso. Cada turma. Por exemplo, nós tivemos a turma Zé Hinaldo, só que Zé Hinaldo em vida. Atalita Casadei. Mas como nós definimos isso em Assembleia e homenageamos quando tiver um falecido. O professor Célio, que faleceu, já teve uma turma. Os falecidos da instituição. Iara Vidal Fonseca deixou uma obra que muito marcou, chamada Eu Cantarei. E era membro também, além do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, também era membro do Cenáculo Fluminense de História e Letras e a Academia Niteroense de Letras. Realmente era uma figura notável. Bela escritora. E quanto ao Júlio Vani, que será homenageado mais à frente, deixou recentemente, nos deixou, né? E presidia o Cenáculo Fluminense de História e Letras. Também outra grande figura e um estudioso sobre os italianos aqui no Brasil. Eu queria saber também se está previsto o lançamento de alguma publicação pelo Instituto Histórico e Geográfico de Niterói para o ano de 2014. Você pode nos adiantar alguma coisa? Nós lançamos na última gestão um caderno da instituição. E esse ano, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, lançamos um pequeno encarte, eles lançaram, mas com participação nossa, um pequeno encarte sobre a Bibliografia Fluminense. Bibliografia Fluminense, na qual você, inclusive, teve uma participação muito grande, listando alguns exemplares importantes para a história fluminense. Então, o que aconteceu? Nós priorizamos, para não termos uma publicação todo ano, e isso danificar o curso História de Niterói, então nós colocamos como prioridade o curso. Esse ano, o curso História dá uma atenção especial. Para no próximo ano, nós fazermos mais uma publicação. Então, um ano sim, um ano não, para não ficar muito pesado para a própria instituição. E isso nós vamos estudando textos, palestras que foram feitas esse ano para serem publicadas no próximo ano. O curso de História de Niterói, até quando será, irá acontecer? Até o mês de... É até o mês de novembro. Novembro. Na segunda semana de novembro, nós teremos... A primeira semana de novembro é a palestra de encerramento na escola Henrique Laje e, na segunda semana de novembro, a formatura na Câmara Municipal de Niterói. Inclusive, esse ano, o padrinho, quem apadrinhou o curso, que é nosso amigo, sem gerenciamento político nenhum, porque o curso não tem esse entróito de nada em relação a isso, foi o Leonardo Jordano. Nos atendeu muito bem, foi solícito de emprestar o espaço da Câmara para a formatura. Nossa, será na Câmara na segunda semana. E com entrega de certificados, com coquetel, isso tudo custeado pela própria instituição. Certo. O curso é inteiramente gratuito. Ele é inteiramente gratuito, com certificados, material didático, lanche, coquetel, enfim, a formatura e um detalhe. Eu queria dar enfoque a isso no seguinte direcionamento. O curso ainda está aberto. Ele ainda pode... Quem quiser se inscrever, pode ser no Colégio Henrique Laje ou pelo e-mail maljg.com.br. Além, vou repetir, além da própria Escola Henrique Laje, pode fazer a inscrição lá. Nós também temos pelo e-mail maljg.com.br. E a inscrição é gratuita? É aberto? Tudo gratuito, aberto a todos. Qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa pode se inscrever. Perfeito. Eu acho que é um curso que merece, assim, a presença de... E a coordenação, né? Do Heraldo e do Fernando. Certo. O Heraldo, que é secretário da instituição, e o Fernando, que é presidente do Centro de Memória do Henrique Laje. Certo, certo. São os coordenadores esse ano. É verdade. Na abertura, fiquei muito feliz com a presença do público, né? Foi realmente um amanhã inesquecível. Bom, outra coisa também. Nós falamos sobre publicação esse ano. E também há projeto de homenagem a figuras, as personalidades, ainda nesse ano. Sim, sim. Nós temos um projeto para poder... Nós vamos criar um diploma de mérito cultural, histórico, cultural e patrimônio, para personalidades de Niterói. E isso deve ser entregue no aniversário da cidade. Ou seja, em novembro. Novembro. Porque, inclusive, em novembro, terá uma palestra que eu acho que todos deveriam se preocupar muito e estarem presentes, que vai lotar, tenho certeza. Uma palestra com uma das pessoas que mais entende de heráldica que eu conheci na minha vida. Que é o Alberto Fioravante. Ele vem de campus para poder fazer essa palestra na Câmara de Niterói em novembro. Sob história da heráldica. E muitos vão ter uma surpresa, né? Porque com os erros que a heráldica mostra, as pessoas nem se preocupam com isso. Será, então, após o término do curso da história? É, após o término do curso e justamente com essas homenagens. Certo. A personalidade. A princípio, Mônaco, nós vamos homenagear 20 pessoas com esse diploma de mérito cultural. Mérito cultural. Isso em novembro, né? Em novembro, no aniversário da cidade. Certo. Agora, é bom nós voltarmos a tocar no assunto. Qualquer pessoa pode, porque eu vejo, assim, os temas tão importantes, podem, então... Sim. É aberto o curso. Ó, na verdade, quem pode se inscrever, pode se inscrever. Ainda sábado, até sábado agora e o próximo sábado. Porque o curso, você pode ter três faltas. Ah, sim. Três faltas. Logicamente que existem alguns casos que nós temos um cuidado especial. Porque, por exemplo, tem uma enfermeira que ela faz plantão. Então, ela não pode todos os sábados estar presente. Então, nós abrimos uma, né? Aí, uma lacuna para que ela possa fazer esse curso sem prejudicá-la. Porque o intuito do curso é passar informação, não é prejudicar ninguém. Então, nós abrimos uma exceção, né? E ela está fazendo o curso, ela veio, ela mostrou realmente a documentação que ela trabalha. E o Instituto Histórico, ele não exclui, ele inclui, ele não exclui ninguém. A função dele é incluir. E incluir muito bem essa memória da oralidade para a divulgação da cidade de Niterói. E para a realização desse curso de História, Marcos, você conta com algum tipo de apoio ou patrocínio? Sim, olha só. Em termos públicos, com ninguém. Eu não tenho nenhuma, eu não tive nenhum apoio do poder público. Tentei até me direcionar a algumas pessoas, mas as portas não foram abertas. E o que acontece? Os únicos que adotaram esse curso como, assim, apadreamento foi o Leonardo Jordano. Sem política, porque ele mesmo fez questão. Então, Marcos, olha só, ele fez questão de colocar bem claro, eu não tenho vínculo nenhum político. É um vínculo de amor à cidade, à memória. Porque é meu amigo, eu valorizo muito o trabalho do Jordano como vereador, mas não colocamos política nisso. Você, que eu tenho a honra de tê-lo como amigo, e você fez uma distribuição já de livros no início, se toda semana doa o número de livros para serem sorteados no curso. E no final, sempre presenteou a todos com um livro, com uma obra rara sobre a história do município. O Michel Portugal, que é secretário da nossa cidade vizinha, mas é nosso sócio, honorário, e teve a preocupação, Marcos, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, Michel, eu estou precisando dos certificados do folder para poder nós iniciarmos. E ele doou com todo o carinho o Luiz Augusto Hertal, que toda vez ele doa os certificados, e o Colégio Henrique Laje, que doa o lanche e o espaço, para poder um espaço muito bacana, para poder o curso ser, digamos assim, executado de uma forma brilhante. Você me falou ainda há pouco sobre o ingresso de dois membros para o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. O desembargador Najib, e mais o Renato Augusto, por sinal, os dois bons nomes. Haverá no futuro mais, ou já estão todas preenchidas? Eu até brinco, tomara que não, porque só com o falecimento. Nós temos hoje somente uma vaga, que é a vaga do Júlio Vânia, que foi o último a falecer. O último falecido. De forma que o Najib, o painel da saudade, já convido a todos, o painel da saudade do Júlio Vânia, é agora, no próximo mês, no mês de outubro, no mês de setembro. E a eleição em outubro. E o Najib é o único que vai fazer uma transposição de categoria. Ele vai sair de sócio honorário para sócio efetivo. É o único, hoje, a preenchimento da vaga do Júlio Vânia. Agora vamos passar para São Gonçalo, que você também preside o Instituto Histórico Geográfico de São Gonçalo. Você pensa também em realizar em São Gonçalo um curso de história semelhante ao que está sendo realizado, promovendo aqui em Niterói? Sim, Carlinho. Isso é muito importante colocar. Eu gostaria muito do aniversário da cidade de São Gonçalo fazer esse curso. Inclusive, o próprio Michel tem comentado comigo, ele me fez uma cobrança, ele e Nivaldo, que foi secretário de desenvolvimento social de São Gonçalo. Uma pessoa muito coerente, vereador também na cidade, mas sem esse vínculo político também. Eles chegaram a mim, tanto o Nivaldo quanto o Michel. Marcos, você fará o curso? Eu falei, olha só, estou com um problema, porque, na verdade, em São Gonçalo também o curso será realizado aos sábados. Só que o curso de história de Niterói também é sábado, e isso vai chocar. Mas, independente, como a clientela, muitas das vezes é diferente, eu pretendo realizar esse curso em setembro, no aniversário da cidade, colocando o curso de história de São Gonçalo. Do dia 6, 6 do 9, 13 do 9, 20 e 27 do 9. Porque em São Gonçalo o curso terá uma duração de um mês. Então, seria em outro horário. É, em outro horário. Eu queria ver se eu conseguiria fazer esse curso de história de São Gonçalo aos sábados, na parte da tarde. E um detalhe, junto ao curso, fazendo o aniversário do Instituto Histórico de São Gonçalo. Porque o curso, o Instituto Histórico de São Gonçalo, ele vai aniversariar no dia 30 de setembro. E aproveitando, entregando as homenagens, as honrarias do Evadio Molina, que você já recebeu. E todo ano, nós entregamos 10 medalhas a personalidades, tanto da cidade quanto fora dela, mas que atuam em prol da cidade de São Gonçalo. Isso foi cobrado à minha pessoa. Além do curso de história, há algum evento, outro evento já programado para esse ano de 2014, no Instituto de São Gonçalo? Sim, é como eu lhe falei. A entrega da medalha Evadio Molina, a entrega da medalha Molina, e a entrega de alguns certificados das pessoas que colaboraram. Esse é o Pinho Evadio Molina, que todo ano eu faço essa homenagem. Você conheceu Molina, foi uma pessoa de extrema importância para todos nós. Grande historiador, autor de várias obras sobre a história de São Gonçalo. Falando em obras, você é autor de várias obras, né? Há alguma previsão aí para um novo livro? Sim. Olha só, pela primeira vez eu estou falando sobre isso, né? Eu nem ia comentar, mas você puxou. Eu já tenho 17 livros, eu estou lançando o meu 18º livro agora, o São Gonçalo Santo, o São Gonçalo Santo de Amarante. O santo que vem, né, com o sesmeiro Gonçalo Gonçalves, que vai dar origem ao nome da cidade. E esse livro eu fiz em conjunto com o Michel Portugal. Nós, em conversa com o Michel, o Michel também é o escritor, é o primeiro livro do Michel, então nós fizemos uma brincadeira de escrever três livros juntos. O santo São Gonçalo já está pronto, com ilustrações de Alexandre Martins. Nós temos também o Joaquim Lavoura, com ilustrações de Alexandre Martins, e o barão de São Gonçalo. Nós estamos finalizando. O santo vai ser lançado agora, no próximo mês, em setembro. Ah, já agora? Já agora. Já está finalizado, já está na correção por Luiz Antônio Barros, e vai ser lançado em setembro. O sinal é um grande revisor. E como subsecretário de Cultura em São Gonçalo, Marcos Vinícius, como você vê as execuções dos projetos da secretaria? É, eu sou até um pouco suspeito, né, em falar, mas eu estou muito feliz porque o prefeito tem nos dado uma liberdade muito grande de trabalho. Nós temos feito, eu acho que é assim, um dever de casa direito, né? Ora, nós abrimos para a literatura, estamos lançando agora uma antologia poética, que estamos ajudando a obter no livro deles de trova. Nós estamos com um projeto de jazz, né, o São Gonçalo em jazz, o São Gonçalo em dança. Nós estamos com um projeto musical, que já trouxemos vários artistas do Cabedal de Marquinhos Sócio, The Voice, Mira Calado, Lenine, Hildon teve na última edição, junto ao que nós chamamos de Eletronaip, que está se apresentando também aqui na Prefeitura de Niterói, né, que é um grupo muito bom, de uns rapazes muito interessantes, que tem uma qualidade muito grande na música. E o projeto de teatro, o Teatro Carequinha está aberto a toda a comunidade, dança de salão para a terceira idade, artesanato, enfim, são várias modalidades, nós estamos todas executando de forma muito clara, Carlinho. Eu estou muito feliz por isso. Esse comentário é respeito das comemorações do centenário do Palhaço Carequinha. Sim, já estamos já com a projeção. Será no próximo ano. Sem dúvida. Olha, já vamos começar esse ano com atividade circense nas praças, a partir do mês de setembro, porque o Carequinha faria 100 anos, fará 100 anos, né, é o centenário dele em julho do próximo ano, dia 18 de julho do próximo ano. E isso nós vamos fazer várias atividades em função do Palhaço Carequinha, inclusive até um salão de arte sobre só imagens do Carequinha. Sim. E como é que você vê o atual movimento cultural em Niterói e São Gonçalo? Como é que você vê, você que... Olha só, eu vejo um movimento cultural muito forte, tanto em Niterói quanto em São Gonçalo, mas eu tenho, assim, uma alegria muito grande de poder participar de momentos como esse, que eu parabenizo mais uma vez todo o efetivo da UNITV na figura do Renato por disponibilizar, porque as pessoas não reconhecem a gente, não reconhecem o grupo da cultura como você, mano, que abre todo o espaço, o calçadão da cultura, é medalha José Cândido, medalha Felizber de Carvalho, José Clemente. Então as pessoas não reconhecem muito essas atividades culturais. E eu tenho visto isso crescente, tanto em São Gonçalo quanto em Niterói. Por que isso? Eu tenho recebido lá, todo dia, uma média de quase 50 pessoas para atender na Secretaria de Cultura. Isso é importantíssimo para mim. E aqui em Niterói, como presidente do Instituto, a mesma coisa. Então o prefeito fala, Marcos, como nós estamos andando? Está bem, a cidade eu acho que tem feito, em termos de cultura, eu acho que nossa missão é o que Michel fala, nós temos que trabalhar muito mais em relação à cultura. mas já estão os primeiros passos dados nesse sentido. Isso é importante para a gente. Bom, eu quero também deixar aqui, lembrar a todos que amanhã teremos a posse do acadêmico Luiz Caleiros Cruz, na Academia Fluminense de Letras. E no sábado próximo teremos a palestra do curso de Instituto Histórico de Niterói, que vai ocorrer na Escola Henrique Lage. É a história do Colégio Henrique Lage, que será proferido pelo professor Fernando Manuel Pérez Cruz. Considerações finais. Eu queria agradecer a você, a todos presentes aqui, pelo espaço, e agradecer a todos que estão nos apoiando no curso História de Niterói. Eu aí coloco as figuras de Michel Portugal, que é nosso sócio honorário, e Nivaldo Moulin, que tem ajudado muito na distribuição no material, no material de modo geral. E eu gostaria muito também de parabenizar a sua iniciativa por nos ajudar também. E dar uma boa tarde a todos os telespectadores que estão vendo o seu programa, que realmente é um programa que marca a história do município. E agradecer, Carlinho, aqui em público, mais uma vez, meu obrigado a 100% a sua pessoa como gestor de cultura, que eu tiro o meu chapéu para a Vossa Excelência, o Papa da Cultura Fluminense. Muito obrigado pelas palavras. Bom, agora despeço-me agradecendo a presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, e também de São Gonçalo, em nosso programa. E aos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elisabeth do Vale. Muito obrigado. Esconder o sorriso durante o acolhimento estudantil do segundo semestre na Universidade Federal Fluminense ficou bem difícil. Mesmo aquele aluno que chegou um pouco assustado com o tamanho da instituição logo se sentiu em casa. Além dos estandes que trataram de projetos, oportunidades de carreira e informações sobre a UF, rolou muita diversão no evento. Fosse com esportes, músicas ou brincadeiras, os calouros viram que estudar nessa universidade pode ser muito prazeroso. Um exemplo disso foi o Biblioquiz, que mostrou um lado pouco conhecido de quem trabalha nas bibliotecas. O objetivo do nosso projeto principal é mostrar que o bibliotecário também é uma pessoa divertida, fugindo um pouco daquele estereótipo de que o bibliotecário é sempre aquela pessoa de coque, com óculos, fundo de garrafa, aquela coisa toda. E o legal é que gera uma certa integração, tanto entre os estudantes quanto com a gente, e às vezes os próprios pais também acabam se integrando um pouco na vida dos filhos. E quem andou por aí durante os dois dias do programa se deparou com uma turma bem diferente. Interpretando costumes da Idade Média, os desbravadores Swordplay trouxeram algo inédito para a UF, a arte da luta de espadas. A gente possui um certo tipo de treinamento e de especialização em história. A gente traz as armas e o pessoal pode vir brincar com a gente, a gente ensina como combater, como utilizar as armas. É a primeira vez que a gente está fazendo a apresentação aqui na UF, e o resultado está sendo bem positivo. O pessoal está gostando bastante. Não podemos esquecer que rolou muito esporte no acolhimento estudantil. Além do tradicional time de futebol americano Niterói Federals e das associações atléticas dos cursos, uma pista de skate novinho em folha chamou a atenção de todos. Foi o projeto Skate Art, Escolinha de Skateboard. Não só os calouros estão visitando a universidade hoje, mas também bastantes estudantes do ensino médio, principalmente os que estão na fase de final, indo para o terceiro ano, estão conhecendo um pouco mais da universidade. Estão se interessando pelo projeto, estão vendo que tem coisas que eles podem fazer dentro da universidade, para além de estudar sistematicamente. Uma forma de estudar um pouco mais prazerosa, que acredito que vai ajudar ele a se construir enquanto um cidadão mais preparado para a realidade, e até um profissional mais preparado também para os diversos desafios que ele vai ter para frente. Uma experiência que animou não só os calouros. Pais e mães puderam sair da universidade sentindo-se bastante animados, pois o clima de festa e receptividade visou atingir a todos. Um grande bem-vindo da UF para as famílias de quem está chegando agora. A princípio, no primeiro momento, a recepção é 10. Estou vendo um entretenimento aqui dos blocos, ou seja, uma recepção realmente muito bonita. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde, e hoje com alguns e-mails para a gente responder. Então, primeira questão aqui que chegou. Há três anos conheci meu namorado e desde o início dessa relação venho vivendo uma intensa paixão. Todavia agora descobri que ele é casado e tem dois filhos. Perdi o chão. Não sei o que fazer. Não tenho coragem de tomar a decisão de me afastar. Estou sofrendo muito. Não tenho mais sossego. Penso nisso o tempo todo. O que fazer? Estou com 49 anos. Sou solteira e profissionalmente tenho autonomia. Mas, afetivamente, sou dependente. Como resolver essa situação? Bom, é óbvio que não se consegue resolver uma situação dessas do dia para a noite. Ninguém muda num estalar de dedos e num piscar de olhos. Então, para fazer essa mudança, é necessário algumas conscientizações de determinados aspectos da sua vida, das suas relações, do seu crescimento, retomadas de fases da sua vida anteriores, para que você possa, então, gradativamente conscientizar-se dessas etapas todas vividas, desde a infância, para, então, começar a ter cada vez mais estrutura, e tomar essa consciência, não só daqui para cima. Porque, às vezes, a gente fala muito em consciência e as pessoas acham que consciência é uma coisa muito intelectualizada, que você fala, discorre sobre ela, toma conhecimento, põe na memória e está tudo resolvido. Não, tomar consciência não é isso. Tomar consciência é muito mais que isso. Tomar consciência de alguma coisa é muito mais do que colocar essa coisa na nossa cabeça e refletir sobre ela. Mas tomar consciência é algo que a gente pode dizer que é como se você vestisse uma roupa. Como se tomar consciência é algo que não se faz só daqui para cima, mas se faz até a ponta dos pés, até a ponta dos dedos dos pés, para dizer melhor. Consciência é algo que a gente toma de tal maneira contato com a situação que é como se a gente vestisse uma indumentária, vestisse uma roupa nova ou vestisse alguma coisa que vai, de um certo momento em diante, nos capacitar cada vez mais com um conhecimento cada vez mais gradativo a nosso próprio respeito e a cada vez mais um encontro mais profundo com a gente mesmo. E nesse encontro mais profundo consigo mesmo, o que acontece? Acontece cada vez mais uma retomada e uma retrospectiva de como foram as minhas relações desde os meus primeiros momentos de vida. Até porque todos nós seres humanos temos psiquicamente alguma coisa que é de ordem inconsciente e que nos impulsiona sempre para estarmos repetindo comportamentos. Muitas vezes a gente tem um determinado comportamento e diz assim Ah, não sei porquê, mas eu quando percebo, eu já fiz aquilo assim, 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 assim. Foi automático, eu não pensei e a minha reação foi aquela. Acabei fazendo aquilo daquela maneira que eu não gosto de fazer, mas acabo sempre fazendo daquela maneira repetitiva. Então, isso exatamente vem nos mostrar que o nosso comportamento acontece muito automatizado desta forma. Muitas vezes a gente reage a determinados estímulos, a determinadas situações, sem nem bem saber porquê a gente está reagindo daquela forma. Mas é algo que a gente condiciona, quer dizer, o que é condicionar? É você acostumar a repetir um determinado padrão de comportamento, uma determinada conduta de comportamento repetitiva, que muitas vezes você não tem a consciência do porquê que faz aquilo, mas quando viu, já fez. E nessa história da afetividade, isso não fica muito aquém, não. Entra aí justamente nesse bojo. Quer dizer, por que determinadas pessoas não conseguem uma boa relação consigo mesmas e uma boa troca consigo mesma também no sentido de criar uma estrutura emocional que possa ser suficiente para a sua retroalimentação, para que esta pessoa se sinta confortável e se sinta bem, mesmo que ela não esteja acompanhada de outras pessoas à sua volta. Há, inclusive, pessoas que até têm um comportamento um pouco contrário a isso. Eu até poderia aqui fornecer um exemplo, que é o meu próprio exemplo. Eu raciocino muito melhor e tenho insights muito melhores quando às vezes estou em silêncio, quando às vezes estou comigo mesma, do que às vezes cercada em situações onde existem muitas pessoas, onde existe muita gente falando, quantas vezes eu estou aqui, inclusive, fazendo o programa e o pessoal da técnica às vezes conversa, comenta alguma coisa aqui atrás das câmeras e aquilo, de certa forma, me distrai um pouco, me tira a atenção e eu às vezes até tenho o ímpeto de falar assim, gente, menos para eu poder me situar. Porque eu realmente necessito, para que eu possa desenvolver o meu raciocínio, para que eu possa dar conta de muitas coisas internas, eu necessito desse foco, dessa maneira, bem direcionado, necessito de silêncio. Já existem pessoas que se acostumam a ter funções em meio a barulho, a conversas, mas é óbvio que a gente foca muito melhor e que a gente se trabalha muito melhor, se conhece muito melhor e cria uma consciência muito mais profunda a respeito de si mesmo quando existe a possibilidade desse confronto consigo mesmo, desse espaço para olhar para dentro, desse espaço para que a gente possa, então, ter esta consciência. É como se fosse um mergulho mesmo nas nossas entranhas, até que ponto a gente está disposto a realmente se conhecer melhor. E para se conhecer melhor, muitas vezes a gente tem que ter tempo para isso. E o tempo para isso é um tempo só nosso. É um tempo em que, às vezes, eu não posso trazer alguém comigo, ou não posso trazer muita gente comigo, mas é um tempo só meu. Não é que seja um tempo egocêntrico ou egoísta, como as pessoas falam, não seria isso. Mas seria um tempo para que eu possa conhecer melhor o meu ritmo, para que eu possa conhecer melhor minhas reações diante de determinadas situações e diante de determinados estímulos. Então, isso é uma coisa necessária. Agora, esse treinamento e essa condição, ela não acontece de uma hora para outra. Ah, eu agora vou ficar comigo mesma, resolvi que eu vou tomar todas as providências para eu me conhecer melhor, para eu me conhecer melhor. Não, isso não acontece de uma hora para outra. Isso é o resultado de um processo, um processo contínuo de atenção e de concentração em mim mesma, tendo o meu próprio foco. Demanda um certo esforço. Nos primeiros momentos, poderá ser uma coisa difícil, uma coisa até, às vezes, que a pessoa consegue fazer por muito pouco tempo. Há pessoas que, dez minutos afastadas de estímulo de outras pessoas, entram em pânico. Mas é preciso que, gradativamente, a gente vá conquistando esse espaço interno, essa permissão interna de conhecer-se melhor. Até para saber por que que essas reações acontecem, por que que, na realidade, esses comportamentos vieram cada vez mais, às vezes, tendo um domínio sobre o estado emocional da pessoa. Então, é importante que se tenha esse tempo e essas condições para chegar nesse conhecimento. Se possível for através de um processo terapêutico, fica mais fácil um pouco. Porque, quando a gente está passando por um processo terapêutico, você tem a presença do terapeuta que vai te ajudar a conduzir isso de uma forma mais direcionada. Então, se for através de uma psicoterapia, mais rápido se chega a bons termos. Mas, mesmo que não seja através de uma psicoterapia, esses primeiros passos têm que ser dados dessa forma. E isso exige um certo esforço. A gente paga um determinado ônus para adquirir conhecimento. Agora, o conhecimento é algo que nos fortalece, é algo que nos direciona melhor, é algo que nos melhora a autoestima e que nos faz pessoas mais conectadas e melhor entrosadas no contexto, de uma maneira geral. Então, seria mais ou menos por aí. Bom, numa segunda colocação, tenho 38 anos, dirijo uma pequena empresa e tenho uma boa desenvoltura profissional. Sou disciplinado, cuido bem da minha alimentação, faço exercícios, mas estou vivendo, nesse momento, uma dúvida que tem me tirado o sono. É que, até hoje, não consegui me prender a ninguém. Ou seja, minhas relações com as mulheres não vingam. Eu começo bem e, depois de alguns meses, acabo me afastando. Sinto que o entusiasmo acaba e, como não consigo mentir, jogo areia na relação. Engraçado, é um contraponto da primeira questão. Da primeira questão, é uma pessoa que tem dificuldade de sair das relações, se prende muito e fica, de certa forma, muito dependente das relações afetivas. Aqui, seria um contraponto, seria uma coisa de forma completamente contrária. Sinto que o entusiasmo acaba e, como não consigo mentir, jogo areia na relação. Então, me parece que, aqui, nesse caso, é um rapaz... Deixa eu confirmar que é a idade outra vez. Trinta e oito anos, tá. Então, trinta e oito anos, vamos dizer que... Trinta e oito anos... Atualmente, com trinta e oito anos, as pessoas ainda se consideram... São muito jovens ainda, estão muito naquelas vezes de estarem na casa do papai e da mamãe, e tal, e coisa, ainda estão nesse meio familiar, nessa coisa, às vezes, um pouco confusa, de também uma carência de identidade. Quer dizer, uma carência de talvez mais responsabilidades, de mais autonomia, mas aqui até existe uma questão de autonomia de uma maneira geral, existe um cuidado com a saúde, alimentação e tal. Então, até existe uma certa responsabilidade com as questões diárias do cotidiano, da vida desse rapaz. Mas o fato de não se ligar e jogar areia na relação, e até poder estar dizendo isso de forma mais explícita, bom, eu acabo jogando areia. Está me parecendo que aí tem alguma coisa que entra como um mecanismo de defesa, como uma forma de talvez não levar uma situação ou uma relação propriamente dita a um determinado ponto, a um determinado ponto de resolução da coisa, de resolução para que a coisa possa frutificar, para que essa responsabilidade possa aumentar. quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que aí estaria na questão o receio, talvez, de dar um passo mais definitivo na questão de formar uma família, na questão de assumir a responsabilidade de construir um lar, o que talvez para muitas pessoas nessa faixa etária ainda seja uma coisa temerosa, não propriamente um bicho-papão, mas algo meio temeroso, até em função do que esta pessoa também pode estar vivenciando no meio familiar. Muitas vezes a gente vem de uma relação de pais felizes, que se dão bem, que são harmoniosos, mas muitas vezes a gente vem de uma relação de pais com muitos conflitos, de uma família que não é tão harmoniosa, de exemplos em volta de pessoas que lidam com a gente ali mais de perto também, que às vezes não tem muita harmonia na forma de se relacionar. E isso acaba se tornando para a gente uma forma da gente se identificar, muitas vezes, com essas confusões ou com essas coisas um pouco embaralhadas e que a gente tem uma certa dificuldade de discernimento em relação ao que seria melhor para a gente naquele momento de vida. Então, eu diria que nessa situação também é importante poder olhar-se no contexto e olhar-se separadamente fora do contexto. E perguntar-se se realmente, bom, será que eu estou pronto para uma nova jornada, para uma nova investida? inclusive para compartilhar o que é muito importante quando se define que o que se quer é uma relação a dois ou que o que se quer é construir algo diferente do que a gente já construiu até o momento? Então, seriam questões importantes e pertinentes de serem avaliadas. Bom, numa terceira questão, a gente tem aqui como expressar para o meu parceiro sobre o que gosto quando estamos fazendo sexo? Me sinto vulgar, não tenho liberdade para isso. Essa relação já tem mais de um ano e eu não encontro ainda uma forma de abordar essa dificuldade. Pois é, mas aqui não diz idade, não diz fala de parceiro, tá? Então, situamos aqui que é uma mulher, tá? Bom, o que seria mais fácil, que tipo de linguagem é mais fácil utilizar quando está em jogo o sexo, quando está em jogo a relação sexual. A linguagem que é mais fácil de ser utilizada não é a verbal. Não é ficar olha, eu gosto é mais disso, olha, eu gosto é mais daquilo, olha, faz assim, não faz... essa forma não é a melhor. Aí vocês vão me perguntar, sim, mas como fazer isso se não for falando? Aí é que está. O sexo, muito embora as pessoas talvez não deem conta disso, é algo feito de forma muito lúdica. Faz sexo melhor, quem sabe brincar melhor. Por isso, as crianças têm uma facilidade muito grande de tocarem as outras crianças. Elas são curiosas, elas vão lá, elas tocam, elas encostam o narizinho, elas cheiram, elas... E as mães, às vezes, ficam baratinadas com isso. Meu Deus, o que é isso? Tira! Não pode isso e aquilo. Não, isso é um exercício natural que toda criança faz em relação à outra. Que toda menina faz em relação ao menino. E por que ele tem um bingolim e eu não tenho? Por que ele é assim e eu não sou? E isso faz parte e deve ser estimulado nas crianças, ao contrário da gente ficar fugindo de dizer para as crianças que elas são assexuadas. Uma coisa é você fomentar algo que a criança não está preparada ainda para viver. Outra coisa é a curiosidade natural da criança que precisa ser incentivada para que ela possa se tornar um adulto com liberdade suficiente de expressão. E veja bem, faz sexo melhor a pessoa que tem mais facilidade de expressar suas emoções, de expressar o que está sentindo. Que nem sempre é através do verbal. Ah, agora, olha, estou entrando no orgasmo, hein? Olha, agora... Não precisa ser assim e não pode ser assim. Deve ser de uma forma muito mais espontânea. Deve ser com uma intimidade muito maior. deve ser com a capacidade de tocar o outro, de sorrir para o outro, de brincar com o outro numa intimidade que cada vez mais possa aproximar e fazer uma boa liga nessas pessoas. Tanto que a gente fala que para sexo é preciso o quê? Primeiro é preciso química. se não tiver química, a coisa não rola. O que é química? Odor, ó, odores que se se ligam, odores que são bem-vindos. Se você chega perto de uma pessoa e sente um odor que para você não bateu bem, corre, porque não é por aí. E isso já começa na questão do hálito. se você se aproxima de alguém, se o hálito não for agradável, corre, porque não vai dar liga. Sem contar o corpo como um todo. Então, gente, olha, faz sexo melhor quem brinca melhor. Então, se você não sabe brincar, começa a aprender, começa a observar as crianças. Observa como é que elas fazem, como é que elas brincam, como é que elas se cutucam umas às outras. e vai aprendendo com elas, porque elas têm muito para ensinar para a gente. E hoje, olha, nosso tempo já se esgotou. Fico aqui com mais duas questões pendentes, mas que no próximo papo, com certeza, a gente responde. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti